E a gente fala aqui também mais uma vez no News 19 Horas sobre Congonhas, mas agora em relação a um choque entre dois aviões que aconteceu no aeroporto aqui de São Paulo. Essa colisão, inclusive, tem imagem pra te mostrar, tá vendo? Dois aviões da Latam, aquele com a cauda verde atrás, passa raspando e atinge de fato a aeronave que estava estacionada. Uma delas acaba se deslocando pelo parque do terminal, tá vendo? E vai esbarrando nessa cauda. É possível ir muito bem com o segundo avião, ele começa inclusive a dar ré, mas aparentemente ele não percebe essa aproximação do outro. Então volta pra posição inicial, mas a batida já tinha acontecido. Essa manobra não foi o suficiente, olha o estrago que ficou por ali. E aquela dor de cabeça, né? Desembarca todo mundo. Também há imagens desses danos, tá vendo? Amassado ali, você tá percebendo que nesse momento ficou bem registrado o impacto. Enfim, são dois gigantões, né? E a gente sabe que isso vai acontecendo, ninguém ficou ferido, nenhum tripulante colocado em risco. Todos desembarcaram numa total segurança e aí é dor de cabeça, né? Vão ser reacomodados pra outros voos. A companhia aérea disse que esses veículos foram encaminhados pra inspeções, dar manutenção e tá colaborando pras investigações do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Segundo a ENA, que administra o aeroporto, os aviões tinham como destino Campo Grande e Brasília. As operações no terminal seguem normalmente sem impacto na programação desses voos.